E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, para mais uma pequena análise para vocês. Hoje trazendo Fight Boy and the Water Girl. Esse game que agora o pessoal ainda jogando muito, está vindo um maior sucesso, uma febre na internet entre os jovens. E resolvi procurar ele na App Store e olha que interessante, descobri que temos ele, uma versão para celular. Esse game consiste em um jogo de cooperação em vários níveis, onde você joga com o Fight Boy e com a Water Girl. Uma garotinha de água e um garotinho de fogo, fazendo vários inimigos, superando vários desafios. Esse game consiste em que você colabore com outro jogador para que ambos cheguem ao final do game. Para essa versão de iOS, o game conta com a versão offline, onde você pode jogar... na verdade é offline não, perfeito. A versão offline e single player, onde você joga sozinho com os dois personagens. E a versão online multiplayer, onde você pode jogar com qualquer pessoa que esteja na rede. O jogo é totalmente gratuito, basta baixar e já sair jogando, porém, entre uma fase e outra, você encontra publicidade. Óbvio, quem produziu tem que viver também, tem que ganhar algum dinheiro. Não existe almoço grátis. Mas tirando isso, o jogo é um jogo muito divertido, muito bem feitinho para o celular. E deve passar horas e horas se divertindo, pessoal. Vale muito a pena baixar Fireball and Water Girl. Bem, fico por aqui, pessoal. Até a próxima análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha e aquele comentário. Fim nessa, um abraço. Fim nessa, um abraço. Obrigado.